O escritório luxuoso com móveis de primeira linha, papel de parede importado e sala de reunião foi montado por uma associação criminosa exclusivamente para aplicar golpes. A sede da empresa foi adquirida de forma criminosa. Antes, funcionava aqui o escritório dessa mulher. Ela diz que os criminosos se apropriaram do prédio depois de uma fraude que deixou um prejuízo de meio milhão de reais. Ele tirou a gente do escritório, ameaçou a gente, falou para a gente não voltá-la mais e num telefonema, o último telefonema, a última vez que eu falei com ele ele até me disse que se eu voltasse do escritório eu teria que pedir para entrar. Aí eu fiquei muito nervosa com ele na hora, né? E aí ele disse que se eu aparecesse lá ele me dava um tiro. Parte do escritório foi decorado por essa outra vítima. Ela tem uma loja de cortinas e papel de parede. O prejuízo é de mais de 20 mil reais. Ela escolheu tudo do mais caro. Inclusive ela falou, nossa, esse papel é muito caro. E ela, não, não preocupa com o preço. Vamos colocar o mais bonito. A fachada diz que a empresa é de importação e exportação de cereais. Mas a quadrilha comprava carros e lotes em nome de laranjas para vender por um preço menor. Para uma das vítimas, o prejuízo até agora é de 700 mil reais. Eu conferi, eu conferi a empresa para ver se tinha restrição. Não tinha. Conferi também o nome do proprietário, o Milton Nunes dos Santos. Não tinha nenhuma restrição. O cheque não tinha nenhum. Uma restrição nunca tinha voltado o cheque da empresa. Eu fiz o que eu pude, sabe? Eu fui em cartório, eu fui na instituição bancária, conferi a assinatura. Estava tudo ok até aquele momento. Só que, infelizmente, se eles conseguem ludibriar um cartório, por que eles vão me ludibriar, né? A polícia já prendeu José de Arimateia, um dos braços da quadrilha. Ele estava com esse revólver. Dário Ribeiro Pires é o dono da empresa. Ele e a mulher negociavam as compras com boa conversa e sempre bem vestidos. Esse homem, que disse se chamar João Batista Vale dos Santos, era uma espécie de assessor do casal. Esse outro homem se passava por Milton Nunes dos Santos. A empresa está no nome dele. Mas a polícia já descobriu que Milton, na verdade, é outra pessoa. O verdadeiro Milton que foi usado, segundo a investigação, já feita por nossos agentes, trata-se de uma pessoa incapaz, que é incapaz de gerir a própria vida civil. Vai gerir uma empresa? O delegado já pediu a prisão de todos os envolvidos. Pedir a prisão preventiva de mais seis pessoas integrantes dessa quadrilha, inclusive de duas mulheres que integram a quadrilha. Quem está no prejuízo espera ter o dinheiro de volta. O que eles fizeram foi querer mesmo pegar o dinheiro e usar o dinheiro em benefício próprio e falsificar cartas para mim. Prejuízo de quanto? Ultrapassa os 500 mil. Ouçam? Obrigado.